Vamos lá, galera, e bora para os novos POTWs da semana, né? Jogadores aí que se destacam nos seus clubes aí nos finais de semana, gols, assistências, maiores notas e, entre outras coisitas a mais ali, a Konami separa aí 11 jogadores pra semana, tendo ele 3 aí como jogadores com ímpeto, como, por exemplo, aqui essa última boxe que nos veio aqui, Phil Folder com ímpeto, Romero e o nosso queridíssimo Galeno, tá? Esses jogadores aí, eles foram os jogadores da semana com ímpeto. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal e ative o seu sino, mais nomes aqui trazendo pra vocês aqui hoje, pra vocês ficarem ligados quais serão os jogadores aí na semana e vocês irem em busca ou não, tá, mano? Ainda vale lembrar que estamos na saga pelos 10 mil seguidores lá no TikTok, tá? Então, se você puder tirar um tempinho aí pra seguir lá a nossa página lá também, o nosso canal no TikTok, vocês vão ajudar demais mesmo aqui o nosso trabalho também no TikTok aí, ó. Estamos quase alcançando 6 mil inscritos, falta mais ou menos ali uns 36 mais ou menos inscritos pra descansar aí esse final de semana e a gente consegue essa marca aí, beleza? Simbora para os nomes aí da semana. Beleza, galera? Então tamo de volta, manos. É o seguinte, ó, nomes como o caralho Avala Tchelhas, tá? Pode... não vai voltar, né, mano? Mas estão mais uma vez cotados para a semana, mas eu já vou descartando porque está nessa box. É muito difícil a Konami trazer esses jogadores de novo aí, né? Essa semana já veio o Thiago Avala Tchelhas aí, foi destaque mais uma vez pelo seu clube aí, o Napoli, que é um clube parceiro, né? Teve a maior nota e fez gols aí o Thiago Avala Tchelhas, tá? Além dele, também aqui o Galeno dessa box, também é um jogador que destacou mais uma vez aí pelo Porto. Então os demais amigos aí que perguntarem a respeito sobre esses dois são jogadores que já vieram essa semana, então é muito difícil a Konami trazer de volta, mas deixei registrado aí que foram jogadores também que jogaram essa semana e tiveram aí um bom desempenho aí, um bom destaque esses jogadores tiveram, tá, rapaziada? Enfim, mano, bora aqui para os nomes aqui e de o porquê, tá? Separei três goleiros para vocês aí então, logo de cara, lembrando que é do sabadão, no domingo, as rodadas do domingo eu vou trazer um vídeo na terça-feira aí, fazer um apanhado para vocês bem completo para a segunda-feira, tá? Então temos aí o Onaná, ok? O Onaná aí é um dos goleiros para essa semana, o Manchester United aí venceu, tá? O Onaná teve uma boa nota aí pelo Manchester United. E temos aí Mamada Vashili, não sei pronunciar muito bem o nome dele, também teve uma nota próxima ali do Onaná, o Onaná teve oito em alguns sites e alguns apps, e o Mamada Vashili teve sete ponto nove, tá? E por incrível que pareça, a princípio, o goleiro com a maior pontuação foi o goleiro Rajakovic, do Mallorca, tá? Oito ponto dois, mesmo perdendo para o Barcelona por um a zero, tá? Barcelona esse que provavelmente teremos Lamine Yamal fez um golaço, tá? Lamine Yamal fez um golaço, então mesmo perdendo pelo Barcelona, esse goleiro pode pintar pela sua maior nota. Foi um a zero, o gol do Lamine Yamal, um golaço, o goleiro teve uma atuação de gala aí mesmo, tá? Zagueiros, temos aqui mais um clube parceiro, o Iambi Sec, da Internacional, ele marcou gol aí, por incrível que pareça, a assistência foi de outro zagueiro, o Barstone, tá? Então temos esse zagueiro aí, do clube parceiro da Internacional. Temos aqui Ayrton Nouri, lateral esquerdo, tá? Fez gols aí, lateral esquerdo fez uma nota de oito ponto dois pelo Rob Hampton, então vocês podem aí ficar de olho nesse lateralzinho também, tá? E temos outro lateral aqui, o Serginho Besta, tá? Serginho Dester, ex-Bacelona, ex-Mila, hoje no PSV, fez uma nota de nove ponto... Acho que ele ia ter aqui, nove ponto seis, galera. Fez gols, tal, teve uma partida também muito braba aí pelo seu clube, o PSV. Então ele é um forte nome aí para essa semana, para a sua lateral, o norte americano, tá? Rice, mais uma vez é cotado para a semana, jogador aí fez gol aí pelo Arsenal mais uma vez também, tá? E a galera sempre está esperando o Declare Rice. Eu não... Sempre quando o Arsenal ganha, mano, a galera toda faz uma pontuação bem alta, tá? Eu não me recordo se o Rice já veio com ímpeto, creio que não, beleza? E só lembrando mais uma vez, que as minhas artes aqui é com ímpeto para ficar mais bonito, mas apenas três desses jogadores estará com ímpeto na semana. Então sempre deixa o frisado, o Rice pode ser um desses jogadores, tá? Temos aí Trezeguê, esse time aí transborpou, mais ou menos assim, goleou também, fez aí cinco a dois, ou cinco a um, se não estiver enganado. O Trezeguê teve a nota sete, duas assistências e gols. Então, ah, Barão, você vai trazer esses bagres? Eu trago os fatos verdadeiros, né, mano? Aqui no canal, que são jogadores com uma boa partida, boa nota, se a Konami vai trazer, já é outros quinhentos, tá? Assim como mais um aí, que ninguém conhece, o Mirto Uzunin. Dois gols, o Granada estava vencendo até onde eu vi aqui, por dois a um, tá? Esse jogador aí fez dois gols, ele fez mais gols. Depois, no próximo vídeo, a gente corrige aí, mais uma vez, falando do Uzunin. Aí, tá? É umas apostas aí, para a semana. Temos aí, além dele aí, o Bruno Fernandes, também aí, teve a maior nota pelo nosso queridíssimo United, nota de nove, fez gols aí de pênalti, e teve uma participação muito boa na partida aí. Bruno Fernandes, lembrando que é mais um clube parceiro, mano, esses clubes parceiros aí, a chance de vir é muito grande mesmo, tá? Desses clubes parceiros aí, dos jogadores estarem vindo, beleza? Além dele aí, temos Dermibay, três gols, nove ponto cinco aí, jogador do Galatasaray, mais uma goleada aí, para essa rodada de sabadão aí, o Galatasaray do Dermibay. E a maior goleada a princípio da rodada, foi o Massacre do Baia de Munique, tá? Então, eu separei aqui os três maiores destaques, que certamente um desses três vai estar na boxe. Goretzka, gols e assistência, dois gols aí do Goretzka, tá? Teve uma nota de nove ponto dois, então é um jogador cotado para a semana. Além do Goretzka, temos o Jamal Musiala, o Mus de Maracujá, Musiala também aí, é cotado para estar essa semana aí, entre os jogadores da semana aí, também teve uma nota mais de nove, tá? E o que eu aposto mais, é ele, Harry Kane, o Harry Kane aí, na minha opinião, é o jogador que estará certamente nessa boxe de jogadores com ímpeto, tá? Três gols, maior nota na partida, mas eu separei esses três, que obviamente a Konami é aleatória, mas a gente deixa frisado para vocês aí, tá? Mano, isso aí é algumas partidas, comenta aí se eu deixei passar alguma partida, claro que eu não consigo acompanhar tudo, né? Eu acompanho a grande maioria aqui, os times mais relevantes, que a gente sabe que vai trazer, a Konami vai trazer as cartas, ou um jogador que fez um algo extraordinário, como por exemplo, semana passada a gente falou aqui, desse nosso queridíssimo aqui, fez nota dez, o Sim Enus, e a Konami trouxe esse tal de Sim Enus aí, tu conhece, Barão? Não, foi realmente, acho que ele fez cinco gols, se eu não estiver enganado, tá? Aí, bom, seria injusto, né mano? A Konami não trazer esse jogador, até trouxe na semana passada, a gente sempre fica de olho nessas partidas assim, mais aleatórias também, pra trazer e manter vocês o máximo de informado possível. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, e seguir o nosso TikTok, tá mano? Parte um aqui, das rodadas de sabadão chegou, e durante a semana a gente traz aí, a parte dois do domingo, pra todos vocês aí, que estarem ligados no canal, e curte aí, os POTWs da semana. Tamo junto, e é nóis, não esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal. E valeu galera, Erofski, bom domingão a todos vocês aí.